Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. Eu já passei uma parte do programa para vocês, que eu estava no hotel entrevistando os doutores. Agora eu já estou no segundo simpósio internacional, no Vivace. É um clube muito bonito, onde é claro que comporta milhares de pessoas. O programa da Tamir no dia de hoje, nós temos Leonardo Paranhos, prefeito de Cascavel. Nós teremos Leopoldo Furlan, presidente executivo da UPECAM. Nós teremos Yara Asaad, falando também do segundo simpósio. E o doutor Ali Awali, ele que é o doutor das estrelas de Foz do Iguaçu, também falando um pouquinho com a gente. Então nós temos que aproveitar, gente. Daqui nós vamos passar horas conversando com muitas pessoas. E tudo que a gente for fazendo por aqui, nós estaremos repassando para vocês. Porque a informação nunca é demais, sempre acrescenta em nossas vidas. Eu vou para o apoio cultural e volto já já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Pessoal, eu já estou no nosso segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer na cidade de Cascavel, no Paraná. E claro, eu estou aqui com o nosso prefeito, a cidade de Cascavel, nosso, porque eu morei 45 anos aqui. E o Leonardo Paranhos é um grande amigo, um prefeito, uma pessoa que está no ramo político e que eu gosto muito, que admiro muito, tanto ele quanto a esposa Fabiola. E é muito bom. E eu fico muito feliz de encontrar Cedinho aqui também, já no simpósio. Te dar um bom dia e a importância desse segundo simpósio estar acontecendo na nossa cidade de Cascavel. Tamires, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Você é uma cascavelense que morou muitos anos aqui e também sempre está aqui. E eu quero parabenizar pelo seu envolvimento nas redes sociais, nos seus programas, levando informação. E dizer da alegria de revê-la, fazia tempo que eu não te via pessoalmente. Eu e a Fabiola nos conhecemos, você temos admiração. Então seja sempre muito bem-vindo a Cascavel. Eu estou aqui na condição de prefeito para contribuir com esse evento tão importante e indispensável que a Lu traz para Cascavel esse simpósio de um tema tão importante. E vim aqui inclusive prestar contas daquilo que nós fizemos em Cascavel. Nós assumimos o município, nós tínhamos apenas 50% de cobertura da atenção básica, que tinha já, Cascavel, 62 anos. Em 7 anos nós chegamos a 100%, Tamires. Colocamos 45 novas equipes e construímos 22 unidades de saúde nova. Eu estou falando isso para dizer a você que tem a ver com esse tema. Porque quando a gente coloca as equipes do PSF, nós atendemos mais pessoas e diagnosticamos precocemente um possível câncer. Aumentamos em 62% o diagnóstico prematuro, evitando que essas pessoas só descobrissem o câncer depois que talvez não tivesse mais saída. Então é um evento importante, alegria de receber aqui e um tema ligado ao agro. Nós precisamos entender o que o agro tem a ver com o câncer, é prejudicial, é possível evitar. É importante debater esse assunto porque nós somos agros. Não, mas é verdade. Conversei com o doutor Ricardo ontem à noite, caponeiro, ele que é oncologista e nós falamos muito sobre o agro. Não dá para a gente viver sem o agro. Sem agro, morre de fome. Porque nós dependemos literalmente do agro, né gente? 100% somos agro. Eu sou apaixonada, eu vim da roça, que eu tenho o maior orgulho em falar. Então para mim é muito importante. E onde nós conversamos muito a respeito do assunto. Que quem fala mal do agro, porque não come, morre. Então eu fico muito feliz em saber que nós estamos aqui nesse dia tão importante em Cascavel. Claro que sim. Destacar aqui o Paulo Orso, que é o presidente do Sindicato Rural. Então não há um conflito. Não existe um conflito. Pelo contrário, existe uma unidade. Discutindo os temas, vendo aquilo que o agro representa. Nós somos, como você disse, Tamir, nós somos dependentes do agro. O comércio, a loja de rua da Avenida Brasil, de qualquer lugar da cidade, depende do agro. O emprego depende do agro. A nossa rentabilidade do agro. E a gente precisa respeitar e, evidentemente, cuidar da saúde de todos. Eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal. O recado é de alegria, de satisfação. Tenho muito prazer em estar prefeito de Cascavel. Com muita honra, essa cidade que me deu tantas oportunidades. A nós. Que Jesus abençoe. Amém. Todos nós. Eu estou com mais uma pessoa muito especial. Eu falo que é especial porque as pessoas que são de Cascavel, a gente tem uma amizade, um carinho, um respeito muito grande. E hoje, aqui no segundo simpósio, não poderia faltar, é lógico, o nosso presidente. O nome dele, para vocês ficarem cientes, Leopoldo Furlan, presidente executivo do OPECAM, do Hospital OPECAM, Hospital do Câncer. Então, nós vamos conversar com ele para ele falar um pouquinho da importância desse segundo simpósio do agro aqui na nossa cidade de Cascavel. Sabendo que nós temos o Hospital do Câncer Cascavel, Moarama e Medianeira no dia de hoje. Bom dia. Bom dia, Tamir. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez falando com você, falando para esse seu telespectador, para esse seu ouvinte. E falar alguma coisa sobre o OPECAM, falar alguma coisa sobre o evento, enfim, sobre a saúde. de quem realmente está ouvindo, que precisa saber alguma coisa e um simpósio desse calibre, podemos dizer, onde nós temos pessoas de renome internacional falando, pessoas que conhecem o setor, pessoas que sabem realmente o futuro e o que vai acontecer com essa doença que é complexa e é uma doença que... Que tem cura. Puxa, é, tudo... Como diz o doutor Ricardo Caponeiro, câncer tem cura, é só saber procurar com o tempo. Com o tempo, é verdade. Rápido. Na verdade, nós precisamos, é a prevenção. A prevenção, e hoje nós temos equipamentos, temos remédios, drogas aí que fazem, que fazem com que a gente agilize esse trabalho e muitas vezes a pessoa nem tem, não sofre os reflexos dela, porque daqui a pouco passa a ser uma doença normal, uma doença, uma gripe daqui a pouco, podemos dizer. É verdade, é verdade. É como o doutor Ricardo falou, porque antigamente era uma doença assustadora, mas hoje não é. É só você sentir os sintomas, aliás, tem muitos sintomas do câncer que são silenciosos, né? Mas se você souber procurar rapidamente alguma coisa, algo que está persistente, uma semana, duas semanas, você pode estar em busca da cura. E você encontra, com certeza. Sem dúvida, nós recebemos agora, faz um ano, um ano e pouco, uma doação, uma mamografia, um mamógrafo, da Avon, fantástico. Digital? Olha, é o último berro em termos de equipamento, inclusive minha esposa foi fazer um exame e ela falou que, olha, quem tiver que fazer exame de mamografia, pode fazer que não tenha mais aquele sufoco, aquele aperto, aquela dor, diz que é uma máquina fantástica, um show de máquina. Então, diz que essa máquina que tem hoje, exemplo que nós tivemos lá semana passada em Uarama, é uma doação da Itaipu de investimento em tecnologia, onde o acelerador vai focar justamente no ponto. Porque antigamente, ele era uma, o facho, podemos dizer, de raio-x, ele abrangia uma região maior, prejudicando na cabeça outros, outros, tínhamos efeitos colaterais e hoje não, hoje vai no ponto, sem causar sequelas. E é uma, olha, eu acredito que nós, como em pouco tempo, nós teremos aí uma evolução, e como está evoluindo toda a tecnologia, nós teremos... A tecnologia avançou bastante. Nós teremos aí o câncer como uma gripezinha mesmo. Agora essa mamografia eu já fiz, tá? Já fez, equipamento novo? Perfeito. As mulheres não sofrem mais, né? Lá comprimindo a mama e dói a mama. Mas, gente, é um espetáculo. Agora você não faz mamografia se você não quiser, porque não precisa ter medo, porque vai apertar ou coisa parecida. Gente, é um espetáculo, é muito bom. Mas eu vou deixar o senhor à vontade aí, deixo o seu recado para todos. Quem precisa, ou que tem uma dúvida, faça exame. Quem puder participar de eventos, como nós estamos aqui, vocês vão ver que a gente aprende muita coisa e vê como que tem pessoas que conhecem, quem sabe do ramo, e você com certeza terá uma informação mais completa e uma discussão a nível de mundo, podemos dizer, nem simpósio desse tipo, desse que lá até aqui. Verdade. A você, presidente da UPCAM, que Jesus te abençoe grandemente, sucesso sempre. E conte com o programa da Tamiris sempre que precisar. Nós que agradecemos o convite, Tamiris, e tudo de bom para vocês, muita saúde e vamos que vamos. Vocês já acompanharam a primeira parte do programa da Tamiris, eu vou para o apoio cultural e volto já já em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera a Cresce é a nossa Sicredi, a Vale do Piquiria BCD, Paraná, São Paulo. Volto já. Tchê, CTG Rincão dos Chetás te convida para a 5ª Costela ao Fogo de Chão, já tradicional no dia 1º de maio, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Umarama. Apenas 50 pila por pessoa. E à tarde, uma domingueira, uma canuda para dançar umas quantas vaneiras com o grupo Cantor Tchê. Então não perca essa oportunidade, 5ª Costela ao Fogo de Chão, do CTG Rincão dos Chetás. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Uma presença marcante no nosso 2º Simpósio Internacional, a Yara Assad. Já passou pelo programa da Tamires, dando entrevista, falando do seu trabalho, um trabalho lindo que ela presta. E todas as matérias que eu faço com ela é muito curtido, tem visualizações, centenas de visualizações. E ela está aqui, no 2º Simpósio. Ela vai falar um pouquinho qual a importância que ela vê nesse 2º Simpósio Agro e Câncer. Tudo bem? Tudo certo, Tamires. Então, Tamires, eu tive o privilégio de estar participando e fazendo parte das palestras do 1º Simpósio. E foi algo assim que precisava e necessário para o Brasil. E sabendo que esse daqui é um dos eventos que é nacional, não só em uma região do Brasil. E foi muito bem pensado. Que hoje em dia a gente fala de câncer e sempre a gente escuta que é mesmo câncer, ou câncer de mama, ou câncer de pulmão. Só que a gente esquece que também tem outras doenças, né? Dentro do câncer. Não é só um ou dois, três tipos de câncer. E claro que a importância não é só o físico, não é só a célula do câncer, não é só tudo isso. Mas como também tem uma importância muito grande o lado emocional. Porque por trás disso a gente tem uma epigenética, um DNA que carrega memórias celulares. Eu acho que eu já falei isso no seu programa, quem não assistiu. Então, atrás de tudo a gente tem um conflito emocional. Então não adianta o terapeuta, o psicólogo, os profissionais da área da saúde mental trabalhar um lado. E a área da saúde física trabalhar outro lado e nunca se integrar. Então hoje eu acho que é muito interessante e importante essa integração de áreas. Porque aqui não tem só oncologistas, não tem só terapeutas, não tem só psicólogos ou médicos para tratar a específica doença. Mas como tem de todos os tipos de médicos, até dentista, tem pessoas que trabalham com genéticas. Então é tudo um estudo que é muito necessário hoje em dia para você avaliar uma doença. E poder, quanto mais ajuda a gente tem, quanto mais cura e tratamento terá. Verdade. Que recadinho que você deixaria aí para o pessoal que está te acompanhando. Que a Yara já faz parte do programa da Tameres, já é de casa. E sempre trazendo assuntos pertinentes, interessantes para a família toda. Então, um recado é nunca deixar a sua saúde de lado, sendo a física, emocional, qualquer coisa. E eu sempre falo, quem quer viver e ter prazer de viver, ele vai fazer de tudo para isso. E a vida é algo assim que muita gente deseja ter e não consegue. Então, quem tem, dá valor. E principalmente para os pacientes que sofrem do paliativo ou que passam por um processo de tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Ter paciência e saber lidar com todas as emoções e o conflito. E esse é o momento que ele precisa não só lutar com força, mas sim lutar uma guerra e que ele vai vencer. E todo mundo tem um propósito. E o câncer não é um para destruir a pessoa, e sim para fortalecer. E todos nós temos uma força. Amém. Presença marcante também no segundo simpósio internacional do agro no combate ao câncer, na cidade de Cascavel, é o doutor Ali Awali, ele que é o doutor das estrelas de Foz do Iguaçu. Na qual, ele que me cuida. Então, gente, ele veio. Daí eu me pergunto, o que um dentista, um doutor formado em orofacial, que cuida da sua beleza, está fazendo o segundo simpósio? Mas o negócio é o seguinte, é o câncer de boca que muitas pessoas são acometidas. E ele vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Então, o conhecimento é algo que não para, e algo que não se compra, né? E é a coisa mais cara que a gente tem. E o câncer, hoje em dia, até hoje, eles tentam buscar uma cura para o câncer. E ninguém consegue achar a cura exata para isso. Esse simpósio, ele vem com tudo. Hoje em dia, tem um avanço enorme em relação a essa doença. Nesse simpósio, eles vão apresentar inúmeras técnicas, inovações em tecnologias. O avanço da medicina foi muito alto. E a saúde, em relação ao porquê eu vir aqui nesse congresso, né? Por ser dentista. A saúde em si, ela é em conjunto. E o que eu vejo, né? Na minha área da odontologia, que tudo, todos os tipos de bactérias, todo tipo de doença, começa onde? Pela boca, né? A boca em si, ela tem as piores bactérias que estão na boca. Em relação ao câncer bucal, hoje em dia, o que a gente vê? A cura é praticamente 80%, 90%. Isso é o bom, né? Para mim, esse congresso vai agregar muito. Vamos fazer um networking forte com um dos melhores oncológicos do mundo. Isso será um bacana, para ter um estudo mais avançado. É bom sempre se relacionar com inúmeros profissionais. E a gente debater os casos. É bom para o avanço do Brasil. Mostrar ao mundo todo que o Brasil está numa potência em avanço à medicina. Isso é algo surreal. E é isso. Vamos com tudo. Espero que esse congresso agregue para muita gente, para inúmeros profissionais. E é isso. Aproveite bem esse segundo simpósio, porque o primeiro foi na sua cidade, Foz do Iguaçu, que é a nossa cidade hoje, minha também, né? Aproveite bem e que tudo isso venha acrescentar, é lógico, na sua profissão, doutor. Que você é um médico bastante informado, ele gosta de participar de muitos congressos e sempre trazendo novidades. Por isso que é o sucesso, o doutor das estrelas. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E a você também, também, também. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo Vamos com uma xícara de farinha de aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar demerara Uma xícara Três ovos ligeiramente batidos Meia xícara de óleo de girassol Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos uma noz moscada inteira Esfarelada grosseiramente Aqui nós temos o nosso fermento em pó Uma colher tipo sopa Aqui nós temos uma xícara de leite Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio Uma xícara de vinho e uma xícara de água Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte Então você tem que maneirar bem Duas colheres de amido de milho Duas colheres de açúcar Que vai no nosso recheio Junto com o amido, com o vinho A cobertura da nossa cuca Duas colheres de amido de milho Cem gramas de coco ralado Duas colheres de açúcar Que vai na cobertura também Uma colher de margarina Sem sal Vamos começar a fazer a nossa cuca Então com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos Meia xícara De óleo Vamos colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de aveia Uma xícara de açúcar Então aqui está A nossa nos moscada Vamos triturar esse aqui E daí já vamos colocando outros ingredientes Vai colocando o leite aos poucos E a farinha de trigo E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto. E o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha, mora sozinha, cozinha para ela. Faz tudo. É uma benção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. esteriliza tudo o que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa, sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo o vinho, viu? Hum! Hum! Tudo crocante em volta. Bom demais! Hum! Essa é a nossa culinária do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube, curtir o nosso trabalho, inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. Música Aí vocês acompanharam mais uma parte do programa da Tamir com o bate-papo com as pessoas importantes que por aqui estão. Pessoas que estão preocupadas com a sua saúde. Querem levar conhecimento para a sua cidade. Isso é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção. Eu volto com mais uma edição do segundo simpósio internacional para vocês. Beijos e abraços. E até lá. Música 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 Música